Você já ouviu falar no Among Us? What's up, learners? Junior Silveira aqui, sou professor de inglês online, mensageiro da brilhagem. Eu tô fazendo aqui esse vídeo por causa do Flash, o nosso editor. Ele falou assim, Junior, faz esse vídeo aí do jogo Among Us, que ele tá hypado. Que aí você consegue pegar umas views, ensinar alguma coisa. Beleza, Flash, vamos fazer essa parada. Se esse vídeo der bom, a culpa é do Flash, hein? Muito bem, Flash. Se der ruim, Flash. You're out. Calma, irmão, não é assim. Então, o que eu posso explicar sobre o nome do jogo aí, ó? Among Us. Primeiro que Among significa entre. Mas entre, quando uma coisa, uma pessoa está cercada, rodeada de outras coisas ou pessoas. É diferente de Between, que Between também significa entre. Só que, olha só, Among, você tá no meio, né? Coloca aí, Flash, um ponto aqui na tela. Beleza, esse ponto está rodeado, cercado de outros pontos. So, it's Among. Ele tá no meio. No sentido de estar cercado. Certo? Agora, Between é diferente. Between, ó. Esse ponto está entre esses outros dois. Tá vendo, ó? Então, está entre, exatamente no meio. Ele não está rodeado de outros pontos. Ele tá no meio, né? Então, essa é a diferença entre Among e Between. Então, primeiro, essa é a diferença. E aí, me lembra também outra dica, né? Que eu posso dar pra vocês, que é o Us. Us significa nós, mas não é aquele nós que é We. We também é nós. Agora, qual que é a diferença? É que We é nós, quando você usa, é um subject pronoun. E ele vai antes do verbo. Então, We love you. Nós chamamos, ó. We love. We foi antes do verbo love. We study a lot. We study, ó lá, antes do verbo. Agora, Us é o nós no final de uma frase, no final de um pensamento, no objeto da frase. Ele tá lá no final. Então, ó. She likes us. She likes us. Ela gosta de nós. Ela gosta da gente. Então, ela gosta de nós. Ó, tá no final da frase, do pensamento. E eu não posso falar She likes We. Não, porque We vai antes, né? Agora, She is among us. Ela está no meio, né? Cercada, rodeada de nós, né? Então, baseando... E esse Us, ele é um object pronoun. Eu já fiz um vídeo sobre object pronouns. Vou colocar aqui no card, aqui embaixo, pra vocês conferirem depois, tá bom? Então, é isso aí. Among Us é entre nós. Nós cercado por nós, rodeado por nós, alguma coisa nesse sentido, é a ideia do jogo. Beleza? Eu nunca joguei. Eu vou jogar agora, porque o Flash me indicou. Ah, e atenção na pronúncia, né? Among. Among. A-mang. A-mang. Não vai falar among, tá? Among Us. Among Us. Among Us. Among Us. Alright? Like nesse vídeo pra ficar feliz. Inscreva-se neste canal. Dê um tapa no belzinho pra você ser avisado nos próximos vídeos. Me siga nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo na descrição, tá bom? Se esse vídeo der bom, Flash, você brilhou. Se der ruim, vamos trocar de editor. Tô brincando, Flash. Tá brincando comigo? Obrigadinho. Eu sou o Junior Silveira, and that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se, todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye. Hey! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri